Música Minho baile, tudo de queixo caído Senhora, ela é uma deusa, furacão de paixão Explosão de emoção Senhora, ela é demais Oh, oh, ela é demais para o homem só Ninguém desiste ao seu charme, não acomegar Ela é demais, oh, oh, ela é demais Oh, oh, ela é demais para o homem só Ninguém desiste ao seu charme, não acomegar Ela é a ia, ela é de um homem só Arrasa corações, por onde quer que vá, quer que vá Ela é a arinha, sensação A pura provocação, tentação Com o seu jeito ardente ela domina o baile Tudo de queixo caído Senhora, ela é uma deusa, furacão de paixão Explosão de emoção Ela é demais para o homem só Arrasa corações, por onde quer que vá Ela é a rainha, sensação A pura provocação, tentação Ela é demais Oh, oh, ela é demais para o homem só Ninguém desiste ao seu charme, não acomegar Ela é demais Oh, oh, ela é demais Oh, oh, ela é demais para o homem só Ninguém desiste ao seu charme, não acomegar Não acomegar Ela é demais Oh, 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 ela é demais para o homem só Ninguém desiste ao seu charme, não acomegar Ela é demais Oh, oh, ela é demais para o homem só Ninguém desiste ao seu charme, não acomegar Ela é demais Oh, oh, ela é demais Oh, oh, ela é demais Oh, oh, ela é demais para o homem só Ninguém desiste ao seu charme, não acomegar Ela é demais Oh, oh, ela é demais Oh, oh, ela é demais